Ah, então foi Foi rápido Você fez o concurso, foi no primeiro que você passou? Passei de primeira Eu não sei se eu passaria em outro, não Falei, não, esse aqui, vai ser esse, vai ser esse E pronto, me diz uma coisa, Janata Conta pra gente aí como começou Porque se você tinha esse desejo de ser polícia Se foi uma coisa que Ah, vou fazer, vou tentar E aí, afinal, que você passou e aí correu atrás Conta pra gente como foi esse trabalho Essa luta sua De chegar até Como você está hoje Onde você formou? Pronto A questão não era sonho, não Nunca fui guisa, hoje eu sou Mas eu nunca fui guisa de polícia, não Foi mesmo por estabilidade Minha irmã é o Jep Fem Carbo Marta, tá aí me assistindo Minha irmã moralizada, sou apaixonada De onde ela é? Ela é do SICOM Abraço, Carbo Marta Isso E aí, ela já era, eu tentava outros concursos Na verdade, eu queria uma estabilidade financeira, né? Sim E aí surgiu a oportunidade do concurso Estudei, estudei em casa Assim, eu sou improvável mesmo Porque Eu não tinha probabilidade nenhuma de passar Na época eu tomava conta da filha de Marta E diga-se de passagem que, pra mulher, o concurso tem que... Isso Rapaz, tem que ser boa Boa que eu digo de estudo Isso, as vagas eram bem pouquinhas Concorrência Absurda Já lá em cima, né? É... E aí estudei, estudei em casa mesmo Eu tinha um computadorzinho Na época eu era casada E eu tinha meu filho E tomava conta de... De... De minha sobrinha E aí na madrugada Toma e lhe responde provas Respondei provas Meu modo de estudar era esse Respondendo provas anteriores Sim De outros concursos Tem até um site Pensei em concursos Eu sempre passo pros meus seres humaninhos Nesse site aí Que foi o que me ajudou muito E graças a Deus Também as redes sociais me ajudou A gente tá aqui Na época Orkut Orkut Né? Nos conhecemos no Orkut É verdade Nos conhecemos lá Comunidade Um abraço aí a minha... A minha irmã Não existe mais não Não existe Orkut mais não Comunidade Eu disseram que ia voltar Foi uma alegria da porra da galera Isso Mas ela salvou a gente Salvou a gente E aquele grupo de excedência Que a gente não dormia Só esperando diário oficial Diário oficial A formatura ali embora Todo mundo ir lá atrás do governador Pra ver quando é que vai chamar esse povo É o que eu tô fazendo hoje Os T1 e T2 aí Tá desesperado Os Raptor, né? Que escara chato Eu falo calma que vai dar certo Tem uma vaga Uma vaga Essa vaga é sua Não se preocupe Só manter a calma